Olá, tudo bom? Vamos continuar então, aqui na parte 3, com a criação do nosso Particle Slider. Nessa aula a gente vai fazer o seguinte, quando a gente instalar o nosso template, a gente terminar e instalar o template, ele já tem que vir com algumas informações já prontas. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar essas informações prontas para o nosso Particle Slider. E onde que a gente faz isso? A gente faz aqui em Layouts, no nosso arquivo de Home, onde que está toda a nossa configuração do nosso tema. Primeira coisa é que na seção de Slider, a gente já vai chamar aqui o nosso Particle, que chama Slider, em vez da posição. Aí, a gente vai vir aqui em Content, que vai ser o Conteúdo, e a gente vai colocar aqui, diretamente, o nosso Conteúdo inicial, que vai ter o nosso Particle. Então aqui abaixo de Social, depois do Block, propriedade Block, eu vou colocar aqui a minha seção de Slider e os atributos. e aqui embaixo eu coloco os meus dados padrões, os dados que vão vir quando eu instalar esse tema. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou colocando o nome dos campos, que tem que ser os mesmos nomes que estão mapeados aqui no arquivo IAML, e colocando o dado que eu quero que fique como padrão. Então, título 1, título 2, título 3, eu coloquei justamente as informações que estão aqui no nosso layout, que são esses aqui. Já puxei aqui no imagem overlay a imagem que eu quero, que vai ser essa imagem de fundo, que é as lâmpadas. Em overlay, eu já defini aqui qual que é o arquivo que vai mapear para dar o efeito de sombra atrás. A transição, o tipo de animação, o delay, e já coloquei o transition duration e animation duration, alto. E aqui na imagens, eu já coloquei as imagens predefinidas que eu quero. No caso aqui eu coloquei somente 3, mas aí você pode aumentar aqui se você quiser. Aí, aqui na pasta de imagens, eu preciso aqui criar a pastinha slider particle com os conteúdos, que seria o conteúdo de imagem overlay, e essas 3 imagens aqui para ficar predefinido já. Então, já colei aqui os arquivos. Então, a gente tem aqui a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, que vão aparecer lá no nosso slider. E aqui, o nosso imagem overlay. Ok. Beleza. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora, é ir lá no nosso projeto. Aí, eu vou puxar aqui o nosso outline, que é o home. Deixa eu descartar essas mudanças. Vou vir aqui em layout. E da mesma forma que eu fiz lá no social, quando eu mudei a parte do social, eu vou fazer aqui com o nosso slideshow. Então, eu vou vir aqui em load, vou desmarcar essa opção, que eu não quero manter os particles, eu quero reinicializar a configuração da estrutura do meu layout. Então, eu vou vir aqui em home, e ele aqui já criou para mim, já trouxe para mim o meu particle. Vamos conferir se preencher os dados. E está aí, todos os dados preenchidos. Então, esses dados só vêm preenchidos porque eu mexi nessa configuração aqui. Criei o content, aqui na parte content, e criei aqui todos os meus dados predefinidos. Isso é bom porque quando você terminar o seu tema, e for instalar ele em outro projeto, ele já vai vir com algumas informações prontas. Aí, não precisa você estar colocando esses dados depois que o tema já foi instalado. Ok, vou aplicar aqui. Ele não puxou o ícone do slider. Deixa eu ver por quê. Vamos voltar aqui no slider.aml. Ah tá, porque esse nome aqui está errado. Deixa eu pegar o nome de ícone certo. Vai ser esse. Deixa eu puxar, fazer o load de novo. Deixa eu atualizar essa página. Agora sim, pegou. Ok. Então, eu já posso testar. Então, a gente vai testar lá o nosso projeto. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se vocês perceberem, o nosso plugin já está funcionando. Agora, só falta a gente estilizar. Deixar da mesma forma que está aqui no nosso layout. Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Na parte 4, a gente vai fazer a estilização do nosso particle. Ok? Ok. 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 Ok.